Para dizer que um adolescente foi apreendido pela polícia, no conjunto Patrícia Tomás, conhecido como Iraque, em Mangateira. Ele estava com mais de 900 reais em pedras de crack e disse que repassava droga para uma pessoa. Ele apontou o nome da pessoa no ar. Bom, Lauro, Centro de João Pessoa, Delegacia da Infância e do Adolescente. Aqui encontra-se apreendido um adolescente de 17 anos. Ele foi encontrado no conjunto Patrícia Tomás, em Mangateira, mais conhecido como Iraque. Com ele, mostra a macaxeira. Os policiais encontraram... Deixa eu só fazer as contas, Lauro, para você entender. Segundo ele repassou a polícia, essas pedras aqui totalizam 800 reais. Essas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 cada uma. E essas pequenininhas são mais 130 reais. 930 reais estavam em droga com esse adolescente. A polícia prendeu um camarada conhecido como Coxinha. Ele entregou que a droga estava com esse adolescente. Só que o adolescente disse aos policiais que teria 7 dias para poder pagar essa droga. Pois ele foi apreendido, foi trazido pela polícia, pelos policiais da Força Tática do 5º Batalhão. E encontra-se apreendido aqui, no centro da cidade, na Delegacia da Infância e do Adolescente. Vitor Freitas para o Aquina Clube. E depois da denúncia do adolescente, a polícia conseguiu prender Jonathan Michael Lopes da Silva. Ou melhor, da Silveira. Conhecido por Coxinha, conforme falou aí o nosso Vitor. Além de estar envolvido no tráfico de drogas, o cara também responde na justiça por um duplo homicídio. E estava solto por força de um habeas corpus. Vamos ver como é que foi a prisão do Coxinha? Isso é uma rapa da gata. Simbora! Lauro, na Delegacia da Infância e Juventude, nós acompanhamos o material que estava com um adolescente de 17 anos. E aqui, na nona delegacia distrital, em Mangabeira, está o outro, o Coxinha. Com ele, mostra aqui, Macaxeira, foram apreendidas 24 pedras de craque e ainda mais 29 papelotes de maconha. E agora eu estou aqui com o Capitão Pablo, que foi o responsável pela operação. Capitão, o camarada já não é a primeira vez que ele passa pelas mãos da justiça, né? Isso, ele tem um avalado de soltura, como os senhores me mostraram aí. Já responde por duplo homicídio. O menor tinha sido, inclusive, preso há tempos atrás, por um assalto que tinha feito a um mercadinho no Museu América. E agora, por conta da prisão desse menor, que vocês fizeram a matéria lá, o menor denunciou, informando que ele estava traficando, que tinha entregado uma pedra para ele, pedras para ele hoje de tarde. E deu um prazo de uma semana para que fosse o apurado, feito o apurado da droga e devolvido para ele. Então, pegamos essa droga na residência do menor, e o menor informou-se, olha, ele estava aqui comigo e está logo ali. Aí informou, deu as características, como ele é bastante conhecido, as viaturas da Rádio Patrulha, da Força Ataque, da Rotam, numa ação conjunta, capitaneada pelo comandante Coronel Lívio, né? Determinou que a gente fizesse esse cerco e conseguimos pegá-lo. E ao pegá-lo, nos deparamos com essa situação aqui. Ele foi pego com as drogas, estamos trazendo aqui para a delegacia para fazer os procedimentos cabíveis. Conhecido já, por ser bastante perigoso naquela região ali, é o conjunto... o nome do conjunto? É, o nome do conjunto é o conjunto Patrícia Tomás. Patrícia Tomás, que se disserá que ou fica comandante? É, exatamente. Infelizmente, a própria sociedade lá do Patrícia Tomás, ela fica um pouco magoada e com a sua razão de ter esse apelido chamado Iraque. Infelizmente, por poucos, muito poucos, o conjunto que tem muita gente pacífica, cordeira, sofre com a ação desses elementos que são poucos, que são pontuados, eles já são identificados, mas que infelizmente ainda tentam, acham que a polícia militar, a polícia civil, a própria justiça não vai pôr a mão neles. Com mais essa ação, a polícia tira mais o indivíduo de alta periculosidade de circulação? É, você não imagina a felicidade que um policial tem, a guarnição tem, quando faz a prisão de um elemento desse, tira de circulação, porque a gente sabe que são menos drogas nas ruas e a gente está tirando, protegendo mais a sociedade, principalmente o seio, a família, é muito importante para a gente. O senhor não imagina também como a população fica aliviada ao ver o trabalho da polícia com bastante intensidade, como está acontecendo nos últimos tempos? A gente sabe que a sociedade tem ajudado, porque está vendo o trabalho, inclusive a primeira ação, que foi a apreensão do menor, ela foi decorrente exatamente entre denúncias da própria sociedade, da própria comunidade, aquela comunidade dordeira, e que se desdobrou exatamente nisso. Tiramos dois jogos de circulação e estamos aqui entregando ele às mãos da justiça. Foi tirado o capitão, mais um que foi tirado de circulação e agora ele vai para o xadrez e virou notícia. Vitor Freitas para o Aquina Clube.